Olá, eu sou Ailton Ferreira, sociólogo. Hoje, 1º de março, tirinha da história. Hoje é dia da defesa civil. A defesa civil é um processo, é um conjunto de providências de socorro e assistência em casos de acidentes ou incidentes, acidentes naturais, incidentes tecnológicos que causam impacto à sociedade. Por exemplo, neste momento, vivemos o impacto da pandemia do coronavírus, a doença do Covid, que requer da sociedade brasileira, dos governos, ações de socorro, ações de prevenção. A defesa civil deve ser um processo contínuo, deve ser um processo forte de solidariedade. A solidariedade não vista apenas como algo que vem depois dos acidentes, depois das tragédias, mas a solidariedade que vem antes, antes da casa cair, antes da morte acontecer. Portanto, neste momento, a orientação da defesa civil no Brasil e nos países do mundo inteiro é o distanciamento social e é o uso de máscaras. Em 1553, desembarcou na Bahia Duarte da Costa, o segundo governador-geral, substituindo Tomé de Souza. Duarte da Costa desembarcou na Bahia com 250 agentes portugueses. Duas missões orientavam Duarte da Costa. Missões prioritárias. A primeira, combater e dizimar as comunidades indígenas. A segunda, combater e dizimar as comunidades quilombolas. Tem um fato curioso nesse governo de Duarte da Costa. O seu filho, Álvaro da Costa, teve desentendimentos com o primeiro bispo brasileiro, Dompero Fernandes Sardinha. Dompero Fernandes Sardinha criticava o Álvaro da Costa por ele ter um comportamento muito ruim, ser muito perverso, muito mal educado com a população de um modo geral. E aí, o que é curioso é que uma parte da população de Salvador ficou em defesa das vaidades e dos maltratos do Duarte da Costa. E a outra parte da população ficou em defesa do bispo católico Dompero Fernandes Sardinha. Dompero Fernandes Sardinha foi convidado a prestar esclarecimentos em Portugal. Curiosamente, a sua embarcação naufragou no litoral do Nordeste brasileiro. Em 1894, o Brasil teve a sua primeira eleição direta. Foi eleito, prudente de Moraes, presidente do Brasil, o seu vice, Manuel Vitorino. O Manuel Vitorino nasceu em Salvador, na Bahia. Em sua homenagem, nós temos uma cidade no sul da Bahia, com este nome, no centro-sul, e um hospital aqui em Salvador. Em 1º de março de 1919, nasceu João Goulart, que foi vice e que também foi presidente do Brasil, deposto pelo golpe de 64. As reformas de base propostas por João Goulart é, hoje, muito da nossa base social, incluída na Constituição de 1988. As reformas de base que estão presentes ainda na estrutura do Estado brasileiro. Hoje é o aniversário do Rio de Janeiro, o Rio que, apesar de tudo, continua lindo, mas lutando contra a violência e lutando contra a corrupção de governo a governo. E por falar em Rio de Janeiro, vamos homenagear o aniversário da cidade do Rio de Janeiro com o outro aniversariante, que é o carioca de Padre Miguel Jorge Aragão, cantor, compositor, referência do samba brasileiro. Peço a você, que está vendo a tirinha, que vá lá no nosso canal, dê um sinal, faça a sua curtida e o seu comentário. Música 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 Música